Sam I Am Esse vídeo de um oferecimento gamefam.com.br Games para PS3, PS4 e Xbox One Fala galera, Sam aqui com vocês E bem-vindos a mais uma das nossas aventuras Do qual o nome do jogo? Pants vs. Pants Fala oi Oi Tudo bem? Então tá Obrigado a todo mundo que acompanhou o último vídeo Valeu mesmo pelo apoio E o que que estamos aqui? Capaz, derrubas, equipe, jardins, cemitério Vamos tentar isso aqui? Aham Eu gostei de zoomer Eu também Eu vou querer ser o zombie que tem a bomba Que é a maior de todos Maior de todos? Aham E ele tem uma bomba Tem uma bomba, é? Pra colocar no diazinho, lembra? Aham Não sei Não sei Não sei Vamos ver agora O que que é isso? Que modo é isso aqui, cara? Não dá pra trocar, filho É o de que? Cacto, de novo? Giração Vamos lá Sim Os caras, esquecem o microfone aberto, cara O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É. A gente tem que defender essa doca aqui, filho. Vamos ajudar esse cara aqui. Esse cara aqui, né? Nossa! Ah, morri. Revive! 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 Por que não revive aí, maluco? Ninguém ajuda, filho. É, ele não quis ajudar, tu viu? Cadê os inimigos? Aham. Aham. É engraçado, né? Aham. 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 nossa, que tá fazendo aí vai 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 vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos defender Vamo defender Caramba hein O treto O treto Não sei se eu não consegui florear. Vamos por aqui Ahhh Vamo Tu tá perdendo filha Defender outra base agora Estou gostando da flor filha, de oração, vamos ver se o fio dessa flor, de oração Vamos continuar até conseguir todos os poderes dele O que é isso? O que é isso? Pronto, nós estamos entrando Nossa, eles andam juntos O que é isso? O que é isso? Vamos embora Vamos embora que aqui já perdemos Nossa, a gente está levando surra, cara Vem Ah, agora tu tem que esperar Não pode ficar trocando assim Tem que pegar o personagem, termina tudo do personagem e aí tu muda O que é isso? 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 Vai, 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 vai Vem Vem Vamos lá Vamos esconder aqui Calma, 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 calma Voltou A gente está bem dessa vez Ah Alguém me ajuda aí, cara Alguém me ajuda Alguém me ajuda Ninguém vai ajudar a gente não Tá Tá Vamos trocar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não tem filha Escolha um desses quadros aqui E aí E aí filha, vamos logo Só isso que tinha filha A gente não pode deixar nossos amigos esperados Perdemos 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 Porque eles conseguiram tudo filha Diferente Diferente? Vamos ver se a gente comprar cartinhas aqui Para ter mais zonas diferentes Diferente? Vamos ver se a gente comprar cartinhas aqui Vamos ver O que é isso? 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 Ou que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Ah, o mesmo... o mesmo... o mesmo mapa, filho. O quê? A gente tá de zumbi agora. Qual que tu quer? Só os quatro. Isso aqui? Cientista. Cientista? Uhum. Uéh. 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 Cê? Vamos embora. Na próxima eu vou colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Ah, é legal esse cientista, né filha? Mas ele pode curar agora, ó, a gente tem o poder de curar. Vamos lá. Vamos. Que legal. Aham. Vamos. Não tem, não tem filha, é zero, não tem, tem seis, oito, não tem filha, só que tem número aqui, não, só que tem número filha. Ah, muito fraco, filha, eu tentei, filha, por que eu não consigo mexer lá? Bom, conseguimos, né? Levanta, 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 levanta. Vamos lá. 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 Pronto. Não está ganhando, não está ganhando. Vamos lá. Não está ganhando, não está ganhando. 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 Não está ganhando. Não está ganhando, filho. Dá licença, cara. Dá licença. Não está ganhando. Não está ganhando, não está ganhando. Não está ganhando, não está ganhando. Não está ganhando, filho. Não está ganhando, filho. Não está ganhando, não está ganhando. Não está ganhando, filho. Não está ganhando. Não está ganhando. Não está ganhando, filho. Não está ganhando, filho. Ah... Nossa... Vamo lá... A gente não conseguiu ainda o terceiro poder dele, filho... Acabou... É, a gente perdeu, hein? Ganharam... É, galera... Vou ficar por aqui... Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo... Se inscrever no canal se você não tá inscrito... Não se esqueça de curtir minha página no Facebook... E me seguir no Twitter... A gente se vê na próxima... Valeu! Falou! Abraço do Siriusan! Tchau! 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 Tchau!